Viu? Juliana? Você nunca me falou sobre isso Achei Achei Adriano? Adriano? Olha lá Juliana Seu cu! Faz isso comigo não velho Romero Brito? Se eu to chamando? Catrina? É óbvio velho Vai doer pra caralho meu braço velho Guarapari Búzios é minha arte Obrigado Eu tenho quantos anos gente? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Rave? Rave? Qual o seu nome? Felipe? Smith? Seu cu Mato papai Quebrou velho Quebrou velho Quebrou o meu braço Quebrou o meu braço Agora quebrou Marcelo não 14 E o Brito? Primeiro Brito Minha vida Acabou É de burra Eu não sei nem onde eu to velho Cinco quilômetros? E eu sou Minha vida Samu Seu cu Jamais serão Pega um excesso pra mim pelo amor de Deus Mas jamais serão Nunca serão Tonela Caroline Meu show Ronaldo Seu cu Marcelo Marcelo O meu braço vai doer Por favor velho Não faz comigo Guarapari Minha arte Que cor é cabeleira? Não faz comigo não Milton Nascimento velho Minha arte Perceba os mãos Eu vou ficar pelado aqui Vou dar o cu Vou sair cagando velho Eu vou sair Eu juro que você vai sair cagando É meu óculos? É esse arco É meu? É meu? É meu? É de burra Cadrena Meu nome é Cadrena? Meu nome é Cadrena Lucas Lucas O que? Jarbas Jarbas Meu pai O meu pai Qual é o seu nome completo? Grafite Qual é o seu nome completo? Laís Minha vida Renata Claro pimenta Misericórdia Bruno Debaixo da ponte Bruno Sai daí Eduardo Você é bom playboy Minha vida Sou agora Red Red Qual é o seu nome? Antonella Caroline Seu cu Seu cu velho Fica no meu braço Tá branco velho Tá branco Tira na cabeça do Marcelo No meu cu Qual é o seu? Qual é o seu? Qual é o seu? Juliana Exato Seu cu Antonella Achei a vida Arquitetura Acha Como grafitar Agora Piscina Piscina Não Janeiro velho Eu to depilando Pum